A gente tem um aqui com o desenho ali em cima, lá embaixo não? Embaixo tem uma capinha aqui... Eu não! Cadê essas mãos? Não, não está! A principal, é isso? É isso aí, Brasil! Mais ou menos, rolezinho em Algarve, Albufeira. Hoje nós vamos fazer um passeio espetacular. Fica ligadinho nas imagens aí, porque são imagens inesquecíveis. Vai ficando aí, já curtindo a saída da marina aqui no barco Belize. Qual é a empresa? Experience. Experience alguma coisa, que eu não me recordo. Não tô ganhando nada, depois eu faço a propaganda. Fui!